Erasmo Rotterdam, um teólogo que escreveu o Elogio da Loucura, do século XV ao século XVI. O que é interessante aqui que ele vai falar? Ele está falando que a loucura, ela existe na vida de todas as pessoas, né? Muitas coisas que fazemos, que pensamos, a forma como o comportamento humano se dá, se as pessoas forem analisar profundamente, elas chegarão à conclusão que é uma loucura, viver é uma loucura. Então, aqui ele vai personificar a loucura, como se a loucura estivesse dando elogio a ela mesma. Então, certas ações, ele vai colocar ali, ele vai falar dessas ações, e durante a fala dele, ele vai analisando as situações com que fazem com que essas ações se tornem algo... algo digno de elogio, né? Mas justamente pela lógica de que essas coisas são loucuras. Então, ele vai ter... é a loucura falando bem dela mesma, tá? É muito legal esse livro aqui. Outra questão aqui que ele vai falar, ele fala de como damos certas importâncias para as coisas que, no fundo, não tem nenhuma relevância, se as pessoas forem analisar bem, tá? Então, aqui tem uma parte que eu... chamou a minha atenção, que é algo bem da nossa atualidade, né? Ele diz assim, ó... Então, quanto menos talento a pessoa tem, mais orgulhosa ela é, e mais orgulho e vaidade ela tem. Aí ele segue. E arrogância também. Todos esses loucos, encontram, porém, outros loucos que os aplaudem. Pois quanto mais uma coisa é contrária ao bom senso, mais ela atrai admiradores. O que há de pior é sempre o que agrada a maioria. E nada é mais natural, posto que, como já vos disse, a maior parte dos homens são loucos. Ou seja, ele tá falando que quanto pior, pior é o talento, mais elogio se dá. E aqueles que estão elogiando também, juntamente com aquele que tem a pretensa sensação de ter talento, né? Então, todos ali são loucos naquela situação ali. Aí depois ele bota assim... Que há de extravagante, dizem eles, do que adular covardemente o povo para ser benquisto. Aqui ele tá falando assim, ó... Quando a pessoa, ela perde a sua autenticidade, ela não é mais autêntica, então o que ela faz, ó... Ele coloca bem assim, ó... Quando a pessoa, ela não é mais autêntica, não tem mais personalidade, então ela deixa de ser ela mesma para agradar a outra pessoa. Isso ele tá falando no século XV. E do século XV ao século XVI, que é aquela... a cabeça das pessoas daquele período, né? Ó, o que há de mais extravagante, dizem eles, do que adular covardemente o povo para ser benquisto. Comprar seus favores por liberdades, liberalidades, buscar com ardor o aplauso de tantos loucos, embriagar-se com tantas aclamações tumultuosas, deixar-se levar em triunfo, como as imagens dos deuses, ou fazer-se elevar como estátuas em meio ao mercado para ser visto pela populaça? É uma pergunta que ele tá fazendo, tá? Esses nomes, sobrenomes, todas essas honrarias divinas, prestadas a gente que não merece sequer o nome de homens, todas essas aposteoses públicas em favor de tiranos mais odiosos, todas essas coisas, dizem os filósofos, não são loucuras ridículas, que deveriam sempre ser desprezadas? Então, é uma pergunta aqui que os filósofos falam, que se todas essas loucuras, né, de exaltar tiranos, de erguer estátuas, de se sentir como os deuses, se isso aí não seria motivo de reprovação, como fazem os filósofos. E o livro é muito, muito, muito legal, esse livro aqui, aí aqui ele também fala sobre amizades, ele vai falar, ele vai dar muitos exemplos, ele não dá exemplos só aqui, ele também dá exemplos a pessoas conhecidas, exemplos de cientistas, né? Então, ele vai ali falando o que aquela pessoa fez, como aquela pessoa agiu, de acordo com a questão da loucura. É muito legal esse livro aqui, ele é muito instigante, profundo, ele é uma pessoa que ele está vivendo o seu tempo, mas ele se retira, como se ele não fizesse parte daquele meio social ali, ele se retira para fazer uma análise daquela situação ali, porque muitas vezes, quando nós estamos fazendo parte daquele grupo, nós não conseguimos ter uma análise mais crítica, mais profunda da situação que envolve ali aquele momento. Então, o que ele faz? Ele se retira e passa a ver as coisas, né? E a mostrar e falar como a loucura, ele dá vida para a loucura e a loucura vai falando ali por ele, tá? É um livro clássico, bem legal de ler, gostei muito. Ele, para quem não gosta muito de livro com muitas páginas, né? O que, para mim, não tanto faz. Ele tem 129 páginas. Não, 129 não, 130 páginas, tá? É um livrinho bem pequenininho. Esse aqui também eu recomendo.